Eles eram uma lei que tornou o Bitcoin uma moeda de curso forçado. Significou o quê? Empresas e pessoas precisam aceitar ela. Então, se eu chegar lá e quiser pagar alguma coisa com o Bitcoin, tu te é obrigado a aceitar. Até 1967 ou 70, não lembro exatamente a data, vigia no mundo um sistema chamado de Bretton Woods, que os governos emitiam moeda lastreada em ouro. Claro, esse lastro foi sendo relativizado em vários períodos da história. Então, eles não precisavam ter exatamente o mesmo tanto que eles emitiam, mas tinha que ter uma relação ali. Vou emitir X trilhões de dólares, preciso ter esse tanto em ouro. E com o fim do sistema Bretton Woods, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, a gente combinou aqui, entre nós nós vamos usar um dinheiro, vai ser um papelzinho que eu assino e eu vou assinar 10, beleza? Aí eu gastei os meus 10, vou assinar mais uns 3 aqui. E eu vou assinando, cada vez que eu preciso de dinheiro eu assino e emito. Cara, olha o poder que isso me dá. Então, o poder de emitir dinheiro é um poder absurdo, absurdo. Inclusive, é uma forma de taxação, de tributação, porque a inflação é isso. Tu joga mais dinheiro na economia, tu usou esse dinheiro, tu jogou o dinheiro na economia e isso no final vai fazer o dinheiro das outras pessoas que estão nessa mesma economia perder valor. E tu usou esse valor. Então, é uma forma muito fácil de taxar, ninguém fica brabo, todo mundo acha que é normal, entendeu? E aí quando tu fala assim, não, peraí, mas tem uma galera aí que não está mais usando a nossa grana, está usando uma grana que a gente não consegue emitir, a gente não tem poder sobre ela, né? Então, isso é um problema para os governos, para os países, né? Nem para todos, como a gente viu um caso recente aí de El Salvador que o presidente lá propôs uma lei, a lei do Bitcoin e o poder legislativo lá sancionou a lei de tornar o Bitcoin uma moeda legal. Não só legal, como de curso forçado. Eu vou falar sobre o curso forçado também que eu não concordo, mas enfim. Tá, El Salvador então agora... Sim, El Salvador, o Bitcoin é uma moeda legal, o único país do mundo onde é uma moeda legal, né? De curso forçado. Mas qual que é uma característica essencial para o El Salvador ter feito isso? Ele não tem uma moeda própria. El Salvador usa dólar americano. Então, assim, o governo de El Salvador já não tinha esse poder. Para ele não mudou nada, entendeu? Aliás, para ele mudou o seguinte, ele estava na mão do Fed, que está emitindo trilhões e trilhões de dólares, entendeu? E chega por último lá em El Salvador. Sim, na escala da produção ou da indústria, eles eram os que mais pagavam todos os reajustes de etapa por etapa. Eles são os que mais vão se ferrar, entendeu? Então, assim, para eles, uma grande vantagem fazer isso, né? Só que assim, o que eles fizeram? Eles fizeram mais do que simplesmente dizer, pode usar Bitcoin, está tudo ok. Eles fizeram uma lei que tornou o Bitcoin uma moeda de curso forçado. Significou o quê? Que as empresas e pessoas precisam aceitar ela. Então, se eu chegar lá e quiser pagar alguma coisa com Bitcoin, você está obrigado a aceitar, né? Isso eu sou um pouco contra, aliás, sou bem contra, porque eu acho que cada um tem que aceitar a moeda que quiser. Mas assim, eles criaram também, agora defendendo um pouco eles lá, né? Eles criaram também uma exceção. Se ficar claro que você não tem condição tecnológica de aceitar, beleza. Então, assim, não é que o cara que vende água de coco na praia e vai precisar aceitar Bitcoin, entendeu? Mas se for uma empresa, cara, te vira, tu precisa aceitar Bitcoin, entendeu? Ela vai contrária a tua ideologia libertária, mas é que tu... Para o Bitcoin é animal. Isso. Tipo assim, para ti, tu vê como uma consequência. Como libertário, eu não gosto do curso forçado. Isso, mas a consequência é positiva. Como o bitcoinheiro acha animal, né? Sim, exato. Para o Bitcoin é animal, porque isso vai... Cara, isso quebra vários paradigmas, assim, que antes as pessoas tinham, mas quem me garante que... São paradigmas ridículos, né? São perguntas que não fazem muito sentido, mas assim, quem me garante que eu vou comprar Bitcoin e alguém vai aceitar meu Bitcoin depois? Porra, tem um mercado multibilionário aí de centenas de corretoras, cara, que tu troca Bitcoin por dólar, por qualquer moeda, assim, agora, né? Sim, hoje para tu ter um cartão de crédito que passa em Bitcoin também é normal. Também é fácil, também é fácil. Então, assim, não era um problema já. Mas agora tem um país inteiro onde as empresas lá são brilhantes de aceitar. Então, assim, cara, no último caso, tu vai lá e compra um terreno em El Salvador, entendeu? Tu compra qualquer coisa lá. Então, isso realmente é uma... Cara, para o Bitcoin é um avanço muito relevante. Muito relevante. Isso cria, na verdade, também uma possibilidade para outros países menores. Isso. Quantos... Eu não faço ideia, né? Também talvez a gente possa depois levantar isso, mas assim, quantos países no mundo em situações similares a El Salvador podem fazer uma mesma operação, assim... Acho que poucos, tá? Acho que poucos. Que não tem influência da sua... Que usam o dólar americano, acho que poucos. Ou até outros, sei lá... O Panamá, talvez. Não tenho certeza. Mas acho que poucos. Até países... Bom, a União Europeia, se acontece algo lá, em algum país da... É. Não sei, ok. Mas assim, isso também é um negócio que envolve um pouco a teoria dos jogos, né? Porque assim, o cara fez isso em El Salvador. Eles fizeram isso em El Salvador. Então, cara, o uso de Bitcoin lá vai crescer. Óbvio, né? Inclusive, eles vão criar uma carteira para cada cidadão já com 30 dólares em Bitcoin lá e o governo vai distribuir isso para... É. Então assim, o uso lá vai crescer. Boa parte dos salvadoreños estão fora porque El Salvador teve uma guerra civil muito violenta lá, né? É, há pouco... Sei lá, 40 anos, 50 anos. Então, muita gente foi para fora. Fomos nos Estados Unidos e tal. E muita gente manda dinheiro para El Salvador. Mas assim, e paga taxas altíssimas. E essa galera vai começar a usar Bitcoin, entendeu? Então assim, o tanto disso que vai movimentar a rede de pessoas que vão movimentar, que vão ter Bitcoin lá... Por exemplo assim, quantas pessoas têm Bitcoin no Brasil? Não sei, vamos chutar que seja 500 mil. Tá. Se passasse uma lei dessa no Brasil, talvez 100 milhões de pessoas iam passar a ter alguma coisa em Bitcoin, entendeu? E como o Bitcoin tem grandes chances de ter o seu valor aí aumentado exponencialmente ainda, pelo menos eu acredito nisso, tu pensa em uma população inteira do país tendo um pouco disso. A população inteira enriquece, entendeu? Perante o resto do mundo. E o primeiro país a fazer isso, então, sai na frente. Porque as pessoas lá agora estão comprando Bitcoin a 30 mil dólares. Daqui a pouco ele vai chegar, sei lá, a 100 mil dólares. Mas tu tornou aquela pessoa mais rica. É, aquelas pessoas estão mais ricas. Todas, o país inteiro está mais rica. O poder de consumo delas... Exato. Porque tu tira o fator da inflação, é isso? Também, esse é um doce. É o contrário, né? Isso. É uma deflação. Uma escassez em relação ao... É que esses termos são bem dúbios, porque eles podem ser usados tanto para o bem quanto para a moeda, enfim. Mas o valor do Bitcoin tende a aumentar. Com o preço pela maior adoção, a quantidade é aquela ali, mas a adoção vem aumentando, né? Cada vez mais pessoas são adeptas à tecnologia. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!